Gente, sentei aqui, comi uma azulvinha, meu marido foi buscar meu filho e eu tô com essa roupa aqui ainda porque eu fui limpar a lavanderia e eu continuei o vídeo, tá? Porque senão o outro ia ficar muito... acho que vai dar uns 40 minutos, mas ficou muito top, se você não assistiu vai assistir que é uma faxina geral. Eu vou comer minha azulvinha aqui e assim que meu filhote chegar eu vou filmar ele pra vocês conhecerem ele e vou filmar a reação dele com um brinquedinho novo que a gente comprou pra ele, tá bom? E enquanto isso eu vou dar uma descansada. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A lavanderia ficou assim, a gente nem deu uma muita limpeza. porque tá chovendo, mas ficou bem melhor. E aqui fora no quintal ficou assim também, porque o marido acabou de acabar, acabou de acabar. Ai, ai. Olha ali que o papai comprou pra você. O que que é, meu amor? O que que é, meu amor? O que que o papai comprou? Vamos abrir, filhão? Não, não, não. Ó, Saúl, brinquedinho, vai ali abrir, vai. O que será que o papai comprou? O que será que o papai comprou? O papai comprou? Amor, tem música? Não Dá ducha. na hora a filha nem vi Olha Eu já digo que podem molhar Esse negócio é mais do carrinho que isso ai O papai com o papai brinquedo para o filhote, ele vai brincar em cima da casa. É aqui, filho. Só para três, irmão, não é dele que eu guardava. Esse aqui, ó. Filho, vem ver aqui o que o papai te deu. Quando ele tiver três amigos, vai amar brincar com ele. Aqui dentro vai água? Vai. Top. Mas daí sai como? Ó, fica com água, né? Olha, é a pior que aqui tá, aqui cá. Top, né? Ó, ó, ó. Ele vai lá, né? Por que que toda criança assim, né? Caca. Mãe, deixa eu só filmar ele lá. Saúl. 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 Tá escuro, né? Não tem luz. Não é bem, amiga, né? Cara, vai colocar o carrinho aqui. Dá um carrinho pra ele. Viu, né? Eu tô filmando. Ele já catou um carrinho. Ele nem bordeu bola, mano. Ele nem, ele quis brincar só com os carrinhos. Tem que comprar mais carrinho desse, viu? Parecido com esse. Ele adora. Esse negócio é legal, mas só quando tiver uns três anos. Agora que é. Vai colocar água dentro ali, ó. Daí enche de água, daí puxa. Nossa, vai se dar, olha. Bom, eu vou finalizar esse vídeo por aqui, né? Agora que já ficou bem longo. Se você gostou, se inscreva no canal, deixe seu like, ative o sininho. E seis e meia, acho que vai ser nas terças e sexta-feira vai ter vídeo novo. Eu vou definindo o horário. A gente vai ficar por aqui. Um beijo pra vocês. Tchau. Filho. Saúl. Tchau, gente.